Você está aqui sozinha? Sozinha? Não tem nenhum parente teu aqui? Só uma tia. Só uma tia? Tem duas tias. Mas você não mora com eles? Não, mora só. Moro sozinha. Mas está tudo bem? Está tudo bem? Legal? A gente pode cantar uma música para você? Pode. Pode? Vai lá, Vinay. A vida é para quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E aquele Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só E o que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só E o que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar Mas um novo dia no céu Deus é maior mas o novo dia sempre vai raiar e apesar vai ir Quando menos esperar E o que seria do mundo sem Ele Deus é maior Que é o que seria do mundo sem Ele Ele nunca está só O que seria do mundo sem querer Que chega de chorar? Obrigada 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 Acho que todo mundo passa por umas poucas e boas pesquisas Obrigada 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 Obrigado.